Tô depressa, coisa nova, coisa nova Se estou bebendo, hoje tem balão, já tô muito coiso com pão na mão Senta na minha peça, hoje é só catucadão Vou te cagar de jeito, puxar teu cabelo e te lançar a proposta Sarra gostosinho do jeito que o papai gosta Sarra gostosinho do jeito que tu gosta Sai me, sai me lá tica, que passas você citar Daquele jeito, daquele pique É o tratou da brincadeira Segura que é madeira Tô batendo o paredão, pô Se estou bebendo, hoje tem malhão Já tô muito coiso com pão na mão Senta na minha peça, hoje é só catucadão Eu te pego de jeito, puxando o cabelo E te lanço a proposta Sarra gostosinho do jeito que os cria gostam Sarra gostosinho do jeito que o tempo gosta Saí-me, saí-me, latica Que passas, você tá 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 Sarra, sarra forte Sarra, sarra forte Na gloquiada, pitada Que perdão de Robocop Sarra forte, sarra forte Na gloquiada, pitada Que perdão de Robocop Talic, 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 vai É controle do paredão Aumenta do talo, que isso daqui é o trator É o trator da bregadeira Naquele pico Vai balançando Fechando o legado Aja, aja, aja Toma